Legal. Muito feliz que vocês estão aqui conosco nessa noite. Ah, agora vai dar certo. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo. Tive que trocar aqui o celular. Vanessa, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui nessa noite. Enquanto a gente estava aí esperando você entrar, eu estava explicando para o pessoal que você é uma colega farmacêutica muito querida. Já trabalhamos na mesma universidade. A Vanessa é uma farmacêutica já conhecida de longa data, também docente universitária. A gente já foi parceira em alguns projetos. E eu estou muito feliz, Vanessa, porque você aceitou o meu convite para vir falar de um assunto que eu particularmente preciso e quero aprender muito. E como é bom a gente ter uma profissão que tem um leque de atuação tão grande e termos especialistas estudiosos em todas as áreas. Porque a gente pode aprender muito, compartilhar muito conhecimento. Então eu passo a peteca para você, Vanessa. Fica à vontade. Vamos aprender. Vamos aprender muito com você hoje. Obrigada. Então, gente, como a Pai falou, estou aí na área de orto-molecular já praticamente quase cinco anos estudando. Que eu comecei a trabalhar com isso desde 2017. E sou farmacêutica clínica desde que me formei, posso dizer assim. Porque eu sempre fui atrás desta área. Fui trabalhar no Incor. Primeiro eu fiz uma, digamos, a gente chama de aprimoramento lá no Incor. Lá em São Paulo, no HC, para quem não conhece, Instituto do Coração. Tem um programa de aprimoramento de farmácia hospitalar e clínica. E como eu gostei do assunto, logo que eu me formei eu já fui para lá fazer. Então a clínica me chama a atenção desde que eu me conheço por farmacêutica. Então eu já saí. Eu não sei, né, Vanessa? Eu fiz farmácia industrial, mas eu neguei emprego na indústria porque eu gostava da clínica. Então surgiu, na época que eu me formei, surgiram as duas oportunidades. Ou eu ia para o hospital, ou eu ia para a indústria. E como eu estava ansiosa para aprender sobre clínica, eu preferi abraçar essa ideia. Não me arrependo, né? Hoje eu digo que eu encontrei a minha missão no mundo. Estou muito feliz, muito realizada. Então, nada nada. Isso é muito importante. Isso. Só te interrompendo, você falou que está no consultório. Acho que é muito importante frisar isso. É o seu consultório, né, Vanessa? É o seu consultório fora da farmácia, né? Desde que eu comecei com a orto-molecular, eu já comecei numa clínica. Então, claro que eu sempre falo para os alunos aí que me acompanham que a gente faz parcerias para que a gente possa começar. Então, eu estou numa clínica multiprofissional. E até hoje estou lá. E aí a gente pegou horários na sala. Então, isso facilita muito. Lá nos grupos, enfim, os alunos que já me seguem sabem que eu sempre dou dicas para que eles possam iniciar, né? Então, a ideia, uma parte da minha missão no mundo, né? Ser professora, acho que já faz tempo que eu sei disso. Só faltava uma coisa que eu realmente achasse, acreditasse que mudaria a vida do farmacêutico, mudaria a vida do aluno, porque orto-molecular é uma área ampla. Infelizmente, o farmacêutico ainda não acordou, não abraçou como deveria. Mas eu quero que eu esteja contribuindo. Estou vendo vários colegas farmacêuticos aqui entrando, que eu já conheço. Estão na área de horta aí, Cristiano passou aqui, né? A Vera. Estou vendo aqui subir o pessoal. Então, são pessoas que já estão nessa área, que gostam muito dessa interação com o paciente. E a orto-molecular, para quem nunca ouviu falar, o que é? É a bioquímica, eu chamo de bioquímica aplicada. Por quê? O Rodrigo também, né? Por quê, gente? Porque bioquímica clínica, ficou claro que é a área de análises clínicas. Então, é a parte onde a gente faz os exames. Então, ficou mudado a isso. E bioquímica básica ficou vinculado na cabeça das pessoas àquela coisa chata, que só fala de ciclo de Krebs e que não tem função nenhuma prática, né? Então, eu uso o termo bioquímica aplicada. Por quê? Porque é onde eu aprendo a usar, finalmente, a bioquímica. E olha que o farmacêutico já foi chamado de bioquímico, tá? Finalmente, eu vou usar a bioquímica dentro do conceito de fisiopatologia, dentro da doença. Então, eu vou entender a bioquímica da doença, para que eu possa prescrever tratamentos, então, que mudem o metabolismo do meu paciente, que tratem os distúrbios e os desequilíbrios bioquímicos que geram as doenças, tá? Então, isso é a orto-molecular. Eu posso dizer que a orto-molecular vai agir exatamente ali naquela engrenagem, naquela reação que não está conseguindo acontecer direito. Você vai equilibrar isso tudo? Sim, toda doença, ela é um desequilíbrio bioquímico que aconteceu na célula e foi gerando, digamos assim, problemas no grande. Então, aconteceu no pequeno e gerou problema no grande, que é no órgão, né? E aí veio o sintoma. E o que a gente tem hoje de grande diferença aí entre a medicina tradicional, os tratamentos tradicionais, vamos chamar assim, né? Com os fármacos, para a orto-molecular? É que, na maioria das vezes, a gente tem controle de sintomas. Então, 90%, vamos dizer assim, 90% dos fármacos ficam controlando sintomatologia, né? Então, por exemplo, eu fiquei... E não é causa, né? Exatamente. Estou lá com hipertensão. O que eu vou fazer? Vou tomar algum dos grupos lá dos antipertensivos, né? O que se encaixar melhor dentro do meu conjunto de sintomas. Se eu tenho taquicardia ou não, se eu tenho problemas renais, uma sobrecarga de, digamos assim, de angiotensina, aí eu vou para um, se não é isso, eu vou para outro. Mas eu estou tratando o sintoma, né? E a orto-molecular já vai olhar e vai dizer assim, bom, se existe hipertensão, existe um estresse oxidativo no endotélio vascular. E aí eu vou precisar trabalhar os restantes do endotélio, né? Existe uma inflamação sistêmica nesse organismo, talvez, que está provocando esse distúrbio oxidativo, contribuindo para esse distúrbio oxidativo. Eu tenho que controlar a inflamação sistêmica, tá? E existem três grandes reações bioquímicas que causam todas as doenças crônicas. Claro que vai causar... Vai ter uma predominando mais, outra predominando menos, lá na doença A, lá na doença B. Mas é o estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres, a inflamação crônica sistêmica de baixo grau, não estamos falando de inflamação aguda, e a resistência à insulina ou glicação, tá? Então esses são os três grandes distúrbios bioquímicos que pode citar a doença que você quiser, eu vou te dizer, nessa tem mais estresse oxidativo, nessa tem mais inflamação. No diabetes, por exemplo, tem todos, né? É uma sinfonia de distúrbios metabólicos, né? O diabetes, o Alzheimer, estresse oxidativo e inflamação, né? Hipertensão, inflamação e estresse oxidativo na endotelha. No Alzheimer é no cérebro, né? Então a gente tem toda essa questão bioquímica que não é tratada pela medicina convencional. Por isso que a orto-molecular, a gente diz que faz parte do tratamento complementar nas doenças crônicas. E eu diria que se você não quer ter doença, você tem que olhar para a bioquímica do teu corpo antes da doença aparecer, tá? Então essa é a grande... Com certeza. Esse é o grande X da orto, que para mim é o que mudou a minha vida e mudou a maneira de enxergar a saúde e doença. Não sou a mesma pessoa. Uma pessoa antes da orto, uma pessoa depois, que tem uma visão de envelhecimento saudável mil vezes multiplicada, digamos assim, né? Por isso que eu sou muito grata por ter encontrado a orto-molecular, sabe? Eu sou apaixonada por isso, acho que vai dar para vocês perceber. Vanessa, dá para perceber no jeito que você fala, nos teus olhos, na tua voz, o quanto você é apaixonada por isso, o quanto você ama isso. E isso é maravilhoso, porque é uma coisa que transborda, né, Vanessa? Transborda, está bem claro isso. Depende da missão de cada pessoa, né? E a minha, eu sempre estava buscando, eu queria alguma coisa para trabalhar com clínica, para eu poder cobrar por um atendimento, por exemplo. Eu pensava, eu tenho que ter alguma coisa que vai realmente mudar a vida daquela pessoa, que ela vai ainda acreditar, um dia vai dizer, ainda bem que eu fui lá e paguei, e paguei barato pelo tanto de resultado que eu estou tendo, ou pelas mudanças que eu tive na minha saúde, por quem eu sou hoje, por aquilo que foi acontecendo comigo. Então, eu pensava muito nisso. Por isso que antes da horta, eu nunca abri um consultório, eu pensava, a gente tem uma missão clínica em relação aos tratamentos convencionais, de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, eu estudei muito isso, minha dissertação de mestrado foi isso. Então, eu conheço bem a área clínica como um todo, para eu poder fazer um paralelo, e entender o que cada coisa resolve. E aquilo me deixava com as mãos amarradas, porque era um tratamento medicamentoso, que a gente sabe que a maioria dos medicamentos é o médico que prescreve, são medicamentos tarjados, e a gente sabe também a limitação deles. Eles vão resolver esse sintoma. A doença vai continuar progredindo. Então, eu, dentro daquele contexto, eu não via como eu ter um consultório sozinho, para oferecer um pacote, talvez, de coisas clínicas, que não tivesse vinculado a um profissional, ou dentro de um hospital, ou então, com um convênio. Olha, você vai mandar os pacientes e eu vou fazer o segmento farmacoterapêutico. Não tinha uma independência, e não tinha uma visão do paciente, de que aquilo realmente traria um benefício. E ainda não tem. A gente tem que construir essa visão para o paciente. E, quando eu descobri a orto-molecular, eu falei, isso muda a vida de um ser humano. E isso tira um ser humano do caminho da doença, né? Ele estava preparado para ter um diabetes, para ter um problema sério. E a gente muda a rota. É. E a gente muda a rota dele. Consegue colocar coisas no organismo que vão trazer o equilíbrio e que ele vai ter um envelhecimento saudável. Eu digo assim, que a única... A gente não gosta, né? Pessoas mais jovens não gostam da palavra envelhecimento. Mas só não vai ter que tratar ou lidar com isso quem for bonito para o caixão, né? É o que eu falo. E me diz uma coisa. Hoje, se eu, Patrícia, quiser me render a orto-molecular, aprender o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma pós-graduação? Existe um estágio? Como que é isso? Como que é essa caminhada? Então, ela é uma área da medicina, uma área que a gente tem de saúde que não está vinculada com uma especialidade. Então, você não tem que, como a estética, por exemplo, ir lá e fazer uma pós-graduação em estética para você poder atuar, né? O farmacêutico precisa, o biomédico também. Então, os profissionais que atuam em estética, geralmente, eles precisam fazer uma pós. Porque ela virou uma especialidade, né? E tem alguns procedimentos invasivos. Então, eu entendo muito bem isso. A orto-molecular, ela é uma forma de você ver a doença. Então, você não é obrigado... Você, como o farmacêutico, ele tem muita vantagem, né? Porque quando ele sai da graduação, ele já sai apto, ele já tem a permissão do conselho para prescrever os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Então, para você prescrever MIP, você não precisa ter uma pós, né? Você formou hoje, amanhã, como farmacêutico, eu já posso. E os nutracêuticos todos, eles são MIPs, tá? Então, o que você precisa ter? Você precisa ter o conhecimento, tá? A questão é eu entender de orto-molecular. Porque, senão, eu vou prescrever um nutracêutico da mesma forma que eu prescrevo um medicamento. Vou prescrever para sintoma. E não pensando em tratar as bases. Essa é a diferença. A diferença é a divisão. A maneira com que eu entro o organismo e as doenças é diferente na orto-molecular. Porque eu vou aprender uma carga de bioquímica. E é muito divertido. E é maravilhoso. Principalmente para o farmacêutico. Porque farmacêutico é um bicho chato. Que gosta muito de... Eu posso falar mal, porque eu sou... Estou falando bem, porque eu acho isso uma vantagem. A gente gosta de entender... Por exemplo, eu tinha uma turma da pós. Eu fiz um curso do Arthur, tá? Em primeiro lugar, eu fiz um curso do doutor Arthur Lemos. E já ia montar meu consultório. Fiz a pós só para continuar estudando. Não que fosse uma exigência, né? Respondendo a tua pergunta. Mas, então, nós temos pós-graduações em orto-molecular. Mas não é obrigado a fazer. Tá? Eu, por exemplo... Mas é uma questão de bom senso, né, Vanessa? Se o profissional quer fazer bem feito, ele vai fazer a pós para se aprofundar e aprender realmente, né? Sim. Ou um bom curso. Até se você perguntar para mim. Vanessa, você faria a pós? Ou você faria o curso do Arthur? Se você tivesse que escolher hoje o curso do Arthur, tá? Porque eu aprendi dez vezes mais lá. Por quê? Um profissional que gerou um curso todo pensado numa sequência. Pós, ela tem a vantagem de te trazer mais pessoas diferentes, com visões diferentes. Mas você tem que costurar a coxa de retalho. E quando você... Entendi. Um profissional que vai te dar um curso, que nem o do Arthur, do começo ao fim, é diferente. Ele vai seguindo uma linha de raciocínio. Então, eu aprendi muito com ele. E também é um dos médicos aí da Orto, que é referência. E aprendi muito com ele. E fui somando aprendizados, né? E a Vera tá falando que os meus cursos são bons, né? Então, Vera, eu faço os cursos direcionados já, pensando em alguns detalhes que não médicos precisam saber. Por exemplo, o Arthur foi ótimo pra mim. Me ensinou um monte. Só que ele não me ensinou o passo a passo de uma consulta. Isso eu tive que aprender sozinha. Eu tive que aprender observando e conversando com diversos professores. E eu, cada professor que eu tinha, eu falava Professor, você pode me passar o teu rastreio metabólico? Que é o que a gente usa na consulta. Aí, de dez professores, três passaram. Por quê? Porque é o coração da consulta. Então, eu não sei se eu tô afim de te dar. Entendeu? Aí, eu falava, não, mas eu vou observar. Aí, eu fui me consultar com uma médica orto-molecular. E peguei muita coisa que eu achei legal dela. O Arthur fazia consultas ao vivo no curso dele. Então, foi muito legal pra mim. E eu criei um método que, quando eu pensava, assim, Quando eu tava estudando lá no começo, quando eu não sabia nada, Eu pensava, meu Deus, mas por que eu não acho um curso? Que eu fiz mais de vinte cursos de diversas pessoas. Todas as referências do Brasil em orto-molecular, Eu já fiz algum curso daquela pessoa. E aí, eu olhava e dizia assim, mas falta um que diga assim, ó, Senta na frente do paciente, você vai fazer A, você vai fazer B, Você vai coletar C, depois você vai fazer isso, isso e isso. Então, essa parte, eu pensava, o dia que eu souber esse negócio, O dia que eu for boa nisso, eu vou montar um negócio pra quem tá iniciando. Então, eu tenho um curso, que é o que a Vera falou ali, Que é muito bom, que é um curso que te ensina a trabalhar Dentro do pensamento orto-molecular. Essa é a diferença. E, Vanessa, sabe o que que é muito bacana, né, E eu quero te parabenizar por isso, Porque a gente convive e encontra muitos profissionais farmacêuticos Que, às vezes, estão desmotivados, Estão desanimados, né, Desanimado com o trabalho, desmotivado com o salário, Com uma série de coisas. E pensam que é impossível mudar. E você tá mostrando pra gente, de uma forma tão tranquila, E tão espontânea, de que basta querer, Porque querer é poder, se você quer de verdade, né. Eu sempre dizia pros alunos na graduação, Se você quer uma coisa com toda a força do teu coração, Se você acredita, você tem que ir lá e fazer. E é possível, né, Vanessa. Agora, é claro, é o que a gente sempre fala, Tem que estudar, tem que ter vontade de aprender, Tem que inovar, tem que ser audacioso, né, Vanessa? Tem que ousar. Exatamente. Então, o dia que eu descobri a orto, Foi até por um problema de família, Eu contei já em várias oportunidades, A minha irmã tinha umas câimbras generalizadas Que ninguém resolvia, Ficou dois anos passando mal, Indo pra hospital, Enfim, médico falava pra ela que era psicológico, Tá, no final da história, Ela tinha a falta de vitamina D, tá? Ela teve quase parada. Por falta de vitamina D. É, por falta de vitamina D. E aí, tinha uma médica orto-molecular Aqui em Francisco Beltrão, Que é a minha cidade. E deu coincidência, Eu digo que não existe coincidência, né, As coincidências que a nossa mente atrai, né, Que ela era ginecologista nossa, né, Da minha família, E ela se especializou em orto-molecular. E a gente foi fazer uma consulta ginecológica com ela, E ela falou assim, ó, Você precisa vir fazer uma consulta de orto-molecular comigo, Falou pra minha irmã, Porque esses seus problemas, A gente precisa investigar muito. E a orto-molecular, A gente faz o rastreio metabólico, Que é uma investigação minuciosa do metabolismo, né, Através de exames laboratoriais, E também de perguntas, né, Então anamnese bem completa com o rastreio. Vanessa, quanto tempo dura, Quanto tempo dura uma consulta de orto-molecular? Pra você fazer esse diagnóstico? Porque eu imagino que você quase vira a pessoa do avesso fazendo pergunta. Brincando, tô brincando, né? Uma hora e meia no mínimo, tá? A minha consulta é uma hora e meia, duas horas. E aqui no consultório eu tenho microscópio, né, Aí eu já aproveito e faço dois exames que eu aprendi dentro da orto-molecular Pra olhar a célula, A célula fala, né, muita coisa, E também pra ver o estresse oxidativo. Então a consulta presencial, Tem outros equipamentos que você pode usar na orto? Tem, tanto que eu trago num quadro lá no YouTube, Um programinha meu lá dentro, Que é Explorando a Integrativa. Aí volta e meia eu trago alguém pra falar, né, O último foi o Oligoscan, Que é um equipamento que ele vai através de espectrofotometria, Você encosta em pontos da mão da pessoa, E você consegue fazer o mineralograma. Você consegue ver minerais e vitaminas do meio extracelular. Então você já sai com o laudo. Que legal. A pessoa, é, esse é o Oligoscan, eu não tenho ele. Mas eu uso, eu, Dentro dos que eu escolhi, O que eu achei mais interessante foi um microscópio, Porque dá pra ver estresse oxidativo, E estresse oxidativo, Você não tem muito exame de sangue que te mostre. Então eu achei que era um diferencial. Mas eu faço consulta online também agora, Desde a pandemia. E tô fazendo muita. E daí gente que quer... Tá lá, tá em cidades que não tem profissional da orto, Tá podendo usufruir. Então, né, nessa época eu comecei a fazer, E eu tô fazendo tanta, Que eu não tô nem vencendo. Né, eu tô... Que coisa boa! Foi assim... Foi só pra destravar. Porque eu já tinha pensado em fazer consulta online e tal, Mas era aquela coisa que ela trava. Não, vamos... Prefiro consultório e tal. E aí quando veio a pandemia, Deu essa luz assim, Ah, vou fazer e vou ver como é que eu me sinto. E agora eu tô fazendo mais online do que presencial as consultas. Né, eu até falei pras meninas, Eu cobro o mesmo valor porque eu tenho o mesmo trabalho. E eu levo as mesmas uma hora e meia, Só não tem a microscopia. Né, que aí a pessoa que... Porque a microscopia, na minha visão, Eu dou o exame de graça pra pessoa, né? Tá? Vanessa, e no caso, quando você faz a consulta, Você também pede exames bioquímicos, laboratoriais? É, 25, no mínimo. Depois, se a pessoa tiver convênio, E como tem o médico da clínica, Né, a gente tem uma parceria, A gente consegue, então, Aumentar esse número pro que eu acho mais ideal, Que é 40, mais ou menos. E vai depender também da pessoa. Tem uns que eu vou... Ah, esse não preciso pedir, Não tem muita indicação. Mas existe uma lista mínima, Bioquímica, pra gente dosar. Né, que a gente tem que avaliar todos os eixos bioquímicos, Antes de dizer que você está bem. Até uma... Eu fiz uma série de vídeos no YouTube, Eu fiz por causa da... Da grande questão que surgiu na pandemia. O fulano faleceu e era saudável. Aí eu levantei a questão. A pergunta é, O que é ser saudável pra você? É não ter doença crônica? Tá muito longe de ser saudável Alguém que apenas não tem doença crônica. Tá? Então... É verdade. É, aí a gente começou a discutir isso E eu fui mostrando através, né? Ó, se você tem resistência Se a tua insulina está mais do que 5 em jejum, Você já não está completamente equilibrado. Você já está começando a fazer glicação. Você já não está saudável. Né? Se o teu intestino não funciona, Se você tem algum grau de desbiose, Você não é uma pessoa saudável. Né? Porque a saúde é o equilíbrio de tudo. Então a gente tem essa... Essa questão de, bem na cabeça, Que ser saudável é não ter doença crônica diagnosticada. E não é isso. Né? Ser saudável é ter um corpo equilibrado. E é difícil achar uma pessoa nesse estado de completo equilíbrio. Tá? Bem difícil. Então, é claro que agora saíram os primeiros estudos aí, A gente já sabe, né? A obesidade e resistência à insulina são os grandes vilões Que levam a pessoa para os agravamentos do COVID aí, né? Mas, a inflamação sistêmica e o estresse oxidativo que eu te falei no começo, Causa as lesões no endotélio vascular. E por isso que os hipertensos, as pessoas que têm problemas cardiovasculares, Também são as pessoas de risco. Né? Então, a questão é, tem muita gente inflamada, né? Tem essa inflamação sistêmica, que nem sabe que tá inflamado. Tá? Porque não dá um sintoma agudo. É uma inflamação crônica. Então, você vem, pensa assim, Nossa, fulano, Deu no jornal que tinha 29 anos e era saudável. Eu falo assim, eu duvido. Eu duvido que era saudável. Vanessa, eu tô encantada com tudo que você tá falando. Gente, eu tô amando a live da Vanessa. E se você tá gostando, clica aqui embaixo, no aviãozinho. Manda essa live pra outras pessoas. Porque tudo que é bom, a gente tem que dividir. Clica ali nos corações também, porque a Vanessa merece. Tá? Porque aí o Instagram vai mostrar essa live pra um monte de gente. Nossa, eu tô encantada, Vanessa. Tô me apaixonando pela horto molecular, meu Deus do céu. Tô me apaixonando pela horto molecular. Tô me apaixonando pela horto molecular. Tô me apaixonando pela horto molecular. Ah, foi o que aconteceu comigo. Aí, quando eu descobri, eu pensei, Por que os farmacêuticos não estão fazendo isso? Vocês estão todos loucos. Eu falei assim, por quê? Porque encaixa perfeitamente com a nossa legislação e com a nossa maneira de estudar. A gente é muito detalhista, com o mecanismo de ação das coisas. A gente gosta de entender, tá, mas você vai me dar essa vitamina pra eu tomar o que essa vitamina vai fazer em relação ao cérebro. Eu sou dessas, né? Então, alguém vem e fala, ó, isso aqui é bom pra ansiedade. Toma B6, B3, tal, tal. Tá, mas o que elas vão fazer lá no cérebro? Então, a gente é minucioso. O que ela vai fazer? Onde ela vai agir? Exatamente. A gente é o profissional chato, que eu falei. Às vezes você vai, eu dei aula pra nutricionista e eu fiz aula junto com o nutricionista. Eles eram assim de, eles gostavam de entender o efeito. Ah, eu quero saber o que funciona pra tal coisa. E aí vinha a fórmula legal. E a gente, os farmacêuticos só se olhavam e... Quem vai pedir hoje, né? Quem vai perguntar pro professor hoje? Professor, o que que faz, né? O que que isso aí faz? Como que isso aí, qual que é o mecanismo? Então, a gente gosta muito e isso pra orto-molecular é fantástico, porque a gente vai linkando todos os mecanismos e vai entendendo o porquê de cada vitamina, o porquê de cada fórmula. Que não é só pegar uma fórmula pronta. Ah, essa fórmula pronta aqui é pra tal coisa. Isso não existe na orto-molecular, tá? É individualização de tratamento, tá? Individualização. Por isso que eu cobro bem, porque eu tô dentro de uma área que vai te dar resultado justamente por individualizar, né? E você vê que a orto-molecular, ela não é uma área das... Uma consulta mais barata. Não. Por quê? Porque vai demorar uma hora e meia, duas horas contigo. E depois eu vou sentar lá na hora de pegar os teus exames e interpretar e balancear tudo. Eu vou sentar e eu vou começar a analisar tudo e interrelacionar e montar a fórmula. Claro, eu tenho lá fórmulas que são boas pra artrose. Fórmulas que são boas na fibromialgia. Eu tenho isso no livro. Tem os livros do Arthur que eu indico pro pessoal lá no curso. Qual o melhor livro, depois de gastar muita grana, né? Comprando um monte de coisa. Então, eu vou lá e... Vanessa, e aí no caso, você pode prescrever tranquilamente, porque ele entra nessa modalidade de nutracêutico? É, e tem os fitoterápicos também. A gente tem a legislação, nós farmacêuticos podemos sair da faculdade e fazer prescrição de fitoterápico. Claro que tem nove fitoterápicos que são de prescrição médica. Então, exceto essa lista, nós podemos prescrever todos. E não precisamos de ter post-graduação. Nós podemos prescrever com a nossa formação. Então, a gente já sai da faculdade apto a prescrever fitoterápico. O nutricionista, por exemplo, tem que fazer uma pós pra prescrever fitoterápico, tá? Ele pode prescrever na forma de chá. Aí ele já pode também sair da graduação dele e prescrever na forma de infusão, decocção. E a gente pode prescrever essas nove plantas, caso a gente queira também, em forma de chá também. Por exemplo, o chá de valeriana, eu posso prescrever. Eu não posso prescrever o extrato, tá bom? Mas o resto das coisas, todas. Então, quer dizer, tem nove que eu não posso e tem 250 que eu posso. Eu faço modulação hormonal com fitoterápicos e nutracêuticos. Até vai sair aí o pessoal do curso básico, já tá esperando. Setembro, por aí, vai sair o curso de modulação hormonal, específico de modulação hormonal, com a visão da orto, com os ultracêuticos e os fitoterápicos. Ah, mas você vai falar de hormônio bioidêntico? Vou falar. Mas o foco é aprender a modular sem usar os hormônios bioidênticos, né? Porque hormônio bioidêntico, quem pode usar é o médico. E quando a gente entende de bioquímica, a gente vai ver que não é a primeira escolha em 99% dos casos, tá? Se você colocar um hormônio em uma pessoa inflamada, você vai prejudicar demais ela. Aquele hormônio vai virar DHT, em vez de ficar testosterona, vai estrogenizar. Por exemplo, ah, eu vou colocar uma testosterona porque tá baixo, né? Vou colocar. Aí você vai lá, começa a suplementar, tá todo inflamado, e todo glicado, o teu organismo nem funciona. Porque receptor glicado é receptor que não funciona, né? Você dosa lá na corrente sanguínea, a testosterona tá boa, tá ótima. Aí a pessoa tem sintoma como se não tivesse testosterona. O que que tá acontecendo, né? Tá faltando, talvez, a ligação correta no receptor. Tá faltando, talvez, um transporte adequado, né? Então existem esses outros problemas que eu tenho que resolver o metabolismo primeiro, pra depois botar um hormônio lá dentro, tá? Inclusive, todos os grandes... É, os grandes mestres da horta aí no Brasil, todos pensam assim. Tem pessoas que fazem modulação hormonal aí, de forma irresponsável, né? Mas aí fica na consciência de cada um. Mas se você for fazer como tem que ser, você tem que tratar todo o metabolismo primeiro. E muitas vezes, quando você resolve inflamação, glicação, resolve esses problemas de base, o próprio organismo dá resposta e volta a funcionar os hormônios, volta a produzir, né? Então aí você nem vai precisar, nem precisaria colocar aquele hormônio. Se você modular, talvez... Vanessa, você foi respondendo ali... Você já viu que eu comecei a gente a fazer pergunta, né? A gente não vai assim dividir necessariamente a coisa, né? Porque eu acho que já pega ali o fio da meada, né? Me fala uma coisa, hoje, quais são as evidências científicas sobre a eficácia da horta molecular? Eu vou aproveitando e já vou colocando pra você as perguntas que o pessoal mandou na caixinha, tá? Eba, essa pergunta, ela é bem repetida. Tem muita gente que me faz. Nossa, muita, muita pergunta. Então, os estudos, eles são divididos... Você não vai achar assim, eu vou lá no PubMed e vou procurar lá horta molecular e não sei o quê. Não é assim que você vai pesquisar. Você vai pesquisar sempre a substância. Então, como é bioquímica, então eu uso os artigos na área de bioquímica pra poder entender que aquilo funciona. Por exemplo, eu tava querendo entender por que que as pessoas tinham tanta... Tem tanta gente hoje com sintomas de falta de melatonina, tá? Que é os acordares noturnos, é aquele sono não reparador, acorda cansado, tá? E aí vem pra mim, olha isso e isso... Mas é jovem, não devia estar com melatopausa, né? O que que a Vanessa fez? Ela foi lá e procurou melatonina e aorta molecular no PubMed? Não, ela foi lá e procurou. O que que causa calcificação da glândula pineal? Tá? Aí a Vanessa achou lá, inflamação sistêmica, né? Aí a Vanessa falou, poxa, isso é aorta molecular. A gente sabe que a inflamação sistêmica causa diversos problemas. Agora eu sei que causa também calcificação na glândula pineal, né? Que muda... A glândula pineal, ela tem células como se fossem células-tronco. Tem um nome específico lá. Eu esqueci agora, tá? E dependendo do estímulo que você manda, então se o teu corpo estiver inflamado, você vai estimular osteoblasto lá, células de osso que vão calcificar a tua pineal. Isso eu achei num artigo lá no PubMed de tanto fuçar procurando causas de calcificação de pineal. Então, era isso, entende? Eu fiquei... Pra mim foi um aprendizado, então quando a gente pesquisa a gente aprende, né? Porque eu penso assim, eu estou vendo as pessoas com problema de falta de melatonina. O que que está acontecendo lá? O que que está bioquimicamente? Quais são os gatilhos? O que que acontece? Então, aí eu estava pesquisando isso. Então, tem muita comprovação científica dessas coisas que eu falei, do estresse oxidativo, da inflamação como gatilho de doenças, da glicação como gatilho, do uso de alguns nutracêuticos pra isso, tá? Tem muito estudo nesse sentido. Tanto que os livros da Orto, eles são todos... Todo final do capítulo, né? Eu compro o livro ali, o final do capítulo tem uma lista de artigo de onde foi tirado, por que que ele escreveu aquilo, porque ele pesquisou, né? O Arthur parou de clinicar, ele clinicou quase 30 anos, e agora ele se dedica exclusivamente a escrever livros. Então, ele estuda essa questão dos artigos, e os livros são compilados dos artigos, né? Então, a gente... Facilita demais pra gente. Imagina se tudo que eu fosse estudar na Orto, eu tivesse que procurar o artigo no PubMed? Sim. Você é pesquisadora, você sabe quanto tempo que gasta a gente reunindo, aí vendo se era aquilo que a gente queria, juntando... Na verdade, ele facilita a vida de todo mundo, né? Porque ele já entrega ali, todo compilado, todo mastigado. Então, a Orto, ela é uma... Vanessa, e me diz uma coisa, na sua prática clínica, como você tem atuado hoje, que tipo de patologia, de problema que você mais tem tratado? Você, Vanessa. Sim. A Denise falou, como iniciar? Faz um bom curso, Denise. Faz o meu, a hora que eu abrir turma. Tá fechado, mas eu vou avisar. Me acompanha lá no YouTube. Ó, tem um curso inteiro, Patrícia, de emagrecimento com a visão da Orto, no YouTube, que eu dei ao vivo. Peguei o material do Portal VIP, que eu tenho o curso básico, e tem o Portal VIP, que a gente estuda por área da medicina. Endocrinologia na visão da Orto, reumato na visão da Orto, as doenças, a bioquímica das doenças, os tratamentos. Eu tirei e dei ao vivo. Fiquei nove sábados, quer dizer, sete sábados e dois domingos, dando o curso ao vivo. Tá inteiro no YouTube. Vai ficar mais, até o final desse mês, ele vai ficar lá. Tá? São 190 slides. Com os cinco eixos da... da Orto Molecular em relação ao emagrecimento. Tá? Eu sou uma prova viva de que precisa regular pra emagrecer, porque eu tinha... IMC 29, quando comecei a estudar Orto, e tava só indo, né? Tava quase no IMC 30. E pra mim, era uma coisa que tava me gerando fadiga e problemas no trato digestório. Então, aí lá, a gente estuda os eixos. Como se perguntou, quais os maiores problemas? Um deles é a pessoa que não tá feliz, tá... É fadiga. Não é uma doença, veja. É uma doença, fadiga? Não, né? É um sintoma. A pessoa fala, eu tô morta a pau, eu não consigo mais fazer as coisas, e eu ouvi falar que a Orto Molecular ajuda. E vai lá pro meu consultório. Aí, ó, e eu ultimamente eu só tenho ganhado peso, eu não tenho ânimo, não consigo fazer exercício, me dói tudo. Aí começa um balde de sintomas que muitas vezes não encaixa numa doença pra ela ter um diagnóstico. Então, ela vai no médico, o médico diz, não, você tem que controlar o estresse, mas você tá bem. Se ela estivesse bem, ela não tava... Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, aí, porque como você enxerga o paciente em toda a sua complexidade, integralidade, você vai regular tudo, né? Não tem essa de falar o problema tá aqui, porque você vai descobrir que tem problema com outras coisas. Eu vou usar tudo. E aí você vai consertar tudo. É, independente da queixa, a gente vai olhar tudo, porque todos os órgãos estão interligados, tá? Então, se você vem com uma queixa lá, muita queixa de ansiedade. Então, emagrecimento, ansiedade, fadiga, muito paciente procurando por isso, má digestão. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu nunca... Você sabe que às vezes a gente divulga, né, Patrícia? A gente joga, ó, pessoal, assiste. Aquele é um dos meus primeiros, eu nunca fiz nada com ele. Ele tem quase 20 mil visualizações orgânicas, sem eu fazer nada. Por quê? Porque as pessoas têm problemas gástricos e elas não sabem quem procurar, porque são sintomas que muitas vezes não encaixam com... Ah, não tem úlcera. Ah, mas eu tenho má digestão, né? Aí eu tomo um eprazol, me tira a azia, porém, eu continuo com má digestão. Então, lá tem uma aula chamada hipocloridria. Essa aula, eu já tive mais de 30 pacientes que me procuraram por conta dessa aula, né? Porque eles não sabem... Ah, ninguém resolve o meu problema gástrico. É um tema também que me trouxe muita gente. Os desequilíbrios do trato gastrointestinal, tá? Constipação... E Vanessa, todas as idades têm uma idade, assim... Eu posso levar a minha filha de 12 anos pra já começar a fazer um acompanhamento? Pode levar. Existe alguma idade? Não. Eu até cheguei a comprar um livro de pediatria, menina, porque começou a vir pessoas querem que eu ajude as crianças. E as crianças estão realmente com problemas e só vai piorar, infelizmente, tá? Eu não tenho, assim, o que dizer por conta dos nossos maus hábitos de vida que pras crianças começam muito cedo, porque antigamente a gente tinha alimentação mais natural. Agora já começa no industrializado desde bebê. Você começa com um nan no lugar do leite da mãe. Você começa com um papinho no lugar da frutinha, às vezes, e do legume, das coisinhas, né? Então, a gente vai ter muito problema. Muito laticínio, assim, que as crianças comem, muito açúcar, açúcar, açúcar desde pequeno. Então, infelizmente, os problemas que a nossa geração tem aos 50, essa geração vai ter aos 35, tá? Isso que eu tô sendo generosa. Eu não sei como vai ser. Se não acontecer uma revolução na saúde, né, e na medicina, a coisa vai desandar, tá? A Vera colocou a insulina. É isso aí, Vera. Quem tem fadiga tem problema no eixo do cortisol, tá? Tem que olhar. É, eu tô encantada. Tô encantada com tudo que você tá contando aqui pra gente. Pessoal, vocês que estão aqui, né, acompanhando essa live, se tiverem dúvidas, coloca aí na caixinha, tá? Porque eu tô olhando pro relógio, Vanessa, são 20h49. Então, a gente tem mais 11 minutos. Vamos aproveitar ao máximo. Eu gostaria muito que você falasse dos teus canais onde você produz conteúdo, porque, mulher, você tem um conteúdo muito rico. Eu tô muito feliz de dividir isso com toda a minha audiência aqui no Instagram. E, assim, que Deus te abençoe. Porque isso é uma missão, né, Vanessa? Eu quero que... Eu gosto muito de todos os profissionais. Tem aluno meu aí que é biomédico, esteta. Eu tenho muito aluno nutricionista. Tem médico também que é meu aluno, que já acho uma grande quebra de paradigma, né? Um médico que aprende com outros profissionais que geralmente eles são muito... Não, só médico, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Mas eu tenho essa missão de mostrar pro farmacêutico. Então, eu pego muito no pé dos farmacêuticos porque eu acho que a horta molecular encaixa muito bem com o farmacêutico e ele não enxergou isso ainda. E aí tá os nutricionistas e os médicos fazendo a festa, trabalhando, abraçando essa área. O congresso tem... É lotadíssimo o congresso de horto molecular. Né? Lotadíssimo. E a gente vai lá e fica procurando os farmacêuticos. Né? A Carla e... Olha o puxão de orelha da Vanessa aí, gente. Ai, Carla. A Carla e o Cristiano... O Cristiano Guedes também tá em todos os congressos de horto. É um cara... Ele tem o consultório dentro da farmácia dele, viu, Patrícia? É diferente de mim. Ele tem uma farmácia de manipulação e ele tem um consultório de horto molecular lá dentro no... Fez o consultório. Vanessa, fala disso. Como que tá junto ao nosso conselho de classe? O farmacêutico, ele pode abrir um consultório, por exemplo, numa clínica com outros profissionais e ele também pode fazer de que outra forma? Já puxando o gancho aí com a situação do seu amigo. Muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil porque você só precisa comunicar que vai fazer serviços farmacêuticos, né? Você já sabe que a consulta entra como serviço. Então, você não precisa criar uma empresa, né? Que nem no meu caso, eu tive que abrir uma empresa, eu tive que fazer... Legalizar a coisa, né? E o conselho tá certo. Pra que eu possa chegar lá e falar, olha, estou atendendo, eu tenho que ter a noção de que eu vou ter que ser... Digamos assim, ter uma estrutura, uma empresa, pra que a Anvisa possa me dar um certificado, né? Pra ter tudo aquilo regulamentado. Então, eu sempre oriento quando vai fazer fora da farmácia, entrar em contato com o conselho do estado e pedir orientações, porque pode ter alguma mudança de algum estado pra outro. E foi o que eu fiz aqui e o conselho do Paraná me mandou um documento com tudo que eu precisava fazer, ali bem detalhado, ó, faça isso, faça aquilo, me ajudaram demais. Na minha época, não tinha KINAI de consultório, eles me sugeriram um KINAI, né, de gestão à saúde e apoio, sugeriram, ó, abre com esse KINAI aqui, me pediram pra eu mandar as atividades que eu ia fazer, fiz um documento, eu passo isso no curso como dica, que não faz parte do tema, mas eu tenho um modo legal, são dicas do consultório, e aí eu mostro pra eles como que foi pra mim, os documentos e tudo mais. Vanessa, eu quero te agradecer, demais, tá, eu gostei muito, nossa, eu fiquei assim, muito curiosa, eu tive uma experiência há pouco tempo, depois eu vou te contar isso, ali a gente conversa no zap zap, mas sem dúvida alguma é uma ciência assim, espetacular, que muda demais a vida das pessoas, né, e que bom poder contar com profissionais como você, que amam tanto o que fazem, que servem de inspiração pra tantos farmacêuticos, eu acho que isso é o que mais me marcou nessa live, tá, você é uma inspiração pra farmacêuticos que querem fazer a diferença, que querem mudar e impactar a vida de outras pessoas e que querem inovar, né, que querem se sentir úteis e fazer algo bom, foi muito legal. Maravilhoso poder ser um canal pra isso, pras pessoas se valorizarem, né, perceber a diferença que a gente faz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto